Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, curte, dê seu like, seu joinha, compartilha. Essa lua está maravilhosa. Nós ainda estamos na lua nova, só que na lua nova, em Libra, no signo de Libra. E já estamos na força da lua crescente. Mas, meus amores, jogue, intencione, tudo para o universo, tudo que vocês querem de vida nova, querem crescimento. Essa semana é uma semana muito mágica, de muita alquimia. Então vamos intencionar para o universo tudo que a gente quer de bom, de maravilhoso, que cresça na nossa vida. porque ela já está na força da lua crescente. Final de semana agora, ela vai estar na lua crescente, na lunação em câncer. Nós estamos na lunação em câncer. Ok, meus amores? Fique mais um pouquinho só vendo essa beleza da nossa lua nova no signo de Libra, que está linda demais. Vale muito a pena ficar olhando para o céu, para essa lua maravilhosa. Ok, meus amores? Por hoje é só. Amanhã estarei de volta. Beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.